Cortinas viram por aquela história que você já conhece, mas que é primordial em qualquer caso. Uma janela sem cortina é uma coisa sem graça, feia, insoça, fria. Então pra que você vai deixar uma coisa dessa agora pior do que uma janela sem cortina, uma cortina feia? Na verdade, é feia. É, é feia. Não, aqui só tem cortina linda. Só tem cortina linda. Cortinas lindas. Sim. Tá copiando? Bom sinal quando copiar a gente, é sinal que a gente deu certo. É bom isso. É isso aí, olha. O que tem de modelo de cortina aqui é alucinante. Agora você vai falar, pô, mas ele só faz cortina, com as cortinas são chiques. Deve ser caríssimo. Olha, essa aqui, branca, ela é uma cortina romântica. Você pode pôr num quarto, fica lindo. Quanto tá essa? Três de dezesseis reais. Imagina, gente, três de dezesseis reais. Você pode entregar essa aqui, setenta, que leva nas cores brancas, peixe, um e setenta de altura por dois largos. Essa do lado, ela tá em rendão? Em rendão, com guarda, umas argolas. Já vem com tudo a cortina. Com os parafusinhos, pra você levar tudo. Três, trinta e três reais. Ainda tô aceitando o cheque de crédito. E qual é o desconto que você vai dar? Agora, se quiser pagar a vista, mais dez por cento de desconto. E tem mais. Eu vou proporcionar em qualquer cortina de encomenda esta semana, que você vai ter dez por cento de desconto na tabela. E se quiser pagar a vista, também mais dentro. Então, não tem por que você deixar a sua janela feia, não é verdade? Sem cortina ou com uma cortina que já deu tudo o que tinha que dar. Então, anota. Segunda a sexta, das oito às dezessete e trinta. Sábado, das nove às dezessete e trinta. Domingo, dia das minhas. Vai abrir promoção até sábado que vem. Rua Maruguerra, 755, na Chácara, Santo Antônio. 523 9048. Indústria de cortinas, William. Aqui tem uma senhora cortina. Não tá perdendo, né?